A espada é muito boa Eu dei uma leve testadinha nela Num inimigo que eu encontrei antes de começar o vídeo Eu fiz isso Pra ver se ela sairia bem Pra não precisar correr risco, né? Porque eu já tomei muita surra aqui no Assassin's Creed A coitada aí já morreu algumas vezes Acontece, fazer o que, né? E... Bom, vamos dar continuidade Vamos pra nossa missão principal E se vocês estão gostando dos vídeos aí Deixem um like, compartilhem o vídeo Acione o sininho de notificações aí E se inscreva no canal, beleza? Que isso ajuda bastante o canal a crescer E a se desenvolver E é isso aí Bora lá, então Vamos ver nossa missão principal Vamos abrir aqui Missões Tá Vamos nessa parte Vamos ver onde é que fica no mundo Fica ali, ó É... é longe É longe pra ir caminhando Então é o seguinte Eu vou usar a viagem rápida Né? E assim que a viagem rápida tiver terminado Eu volto Beleza? Então tá Vamos nessa Isso aí, voltamos Nossa viagem rápida concluída, então Caramba Caramba, tem aquele troço Que eu ainda não consegui pegar Peraí, eu não consegui pegar? É, tá bom Onde está nossa missão principal? Vamos ver Vamos ver Queime a ordem De assassinato em Viones O pergaminho precisa ser queimado Antes do próximo Entardecer Ah, tá aqui em algum lugar, então Aí, aí, aí Não cai lá embaixo, filha É, na verdade Eu deveria ter caído sim, né Irruu Agora Aonde Tá isso Lá está Lá está Os devotos usam Lembrando Pra quem não sabe o que é os devotos Os devotos são Uma sociedade secreta Tá Que tem todos os assassinos de Screech Que querem Acabar Com a humanidade Praticamente É Eles querem Tirar o livre-arbítrio Querem controlar o mundo Uh-oh Acho que não deu muito tempo Ok Faz parte Então tá Básico Fácil E rápido Essa, né Vamos na próxima, então Missões O rei Burger foi destruído Seu torno aliança Foi forjado com um Eu, como o novo rei da Merced Volto para Radvi Com a notícia Olha isso aqui Para resnescer Mais amor Nas riquezas Prontas para ser Saqueadas Uh Isso é novo, hein Beleza Vamos ver no mundo Onde fica isso Ah É lá na nossa base Tá Vamos voltar para a nossa base De novo Vamos lá de viagem rápida De novo Para facilitar a vida, né Agora que a gente tem liberado Isso aí Estamos na nossa base Vamos agora dar a notícia Ah, bom ver que você chegou Graças ao Siga Ele foi um bom guia E uma ótima companhia Ele me contou Umas histórias incríveis Mas melhor Esse cara aí Joga para os dois lados Teve algumas pérolas Sem querer interromper Conseguimos a aliança Os filhos de Ragnar São amigos do nosso clã Bom saber disso Parabéns a vocês dois Corvo Eivor Só uma coisa Alguém mandou uma loja lá fora Um comerciante Acho Conheci ele, Reda Um rapaz estranho Mas tem seu chá Ele vai ser uma boa companhia Eu acho Estou ansiosa Para conhecer ele melhor Vocês não estão há muito tempo Na Inglaterra, não é? Pelo mapa aqui Vejo que mal tocaram Emércia Seja paciente, Lord Zinn O Essex em topar No ortombro infertil Ainda tem muito para ver Sim Está em andamento Próxima missão Ai, 200 É isso mesmo? Tá, não Destruindo a ordem Você deu um lugar Para trabalhar Para que possa ajudar Ele A atender A entender As manutenções Tá Opa Uma leve engasgadinha Tô pensando E uma coisa interessante É que acho que se eu falar com ela Eu vou dar seguimento na missão Não tenho certeza Vamos ver A notícia do nosso assentamento Em expansão Chegou ao ouvidos distantes Então olhe por aí Vai encontrar novos rostos Mostrar o mapa da aliança Vou fazer o saque aquele, né? O saque faz parte da missão Vamos fazer aquele saque Depois a gente volta nela Vamos marcar o saque Lá na missão Cadê? Acho que era 55, né? Eva precisa abrir A rota fluvial Para Escherchei Não Acho que é esse aqui Aprenda a base Sobre incursões Fluvial Não Onde é que está aquela? Destruiu a ordem No novo lar Ué, ué A missão sumiu Será que ela tinha algum tempo Determinado? Eu não sei Eu preciso abrir a rota fluvial Vamos dar uma olhada nisso daqui Faz parte da missão principal também Tem marcação Ah, tem Tem marcação Ah, está na nossa base mesmo Vamos ali embaixo Simbora Eu sinceramente Estou louco para trocar Essa armadura dela Porque isso aqui Está um porre, né? Armadura bem chata Oh, tem uma casinha aqui Que eu não sabia O que isso aqui faz? Estaleiro Impressionista A aparência do sol do tráculo Ah Hytan As coisas não saíram Como planejar Hytan Talvez você possa me ajudar A achar Hytan O que você deseja com ele? Eu trouxe uma amostra De mercadorias da Irlanda Isso é Se eu conseguir atracar O meu navio Azara Vê que conheceu Aivor Marca de logo Ah Então você é Aivor Eu trago uma mensagem Da Irlanda para você Não conheço nenhum inglês A carta é do rei de Dublin Infelizmente eu não consigo encontrá-la O rei de Dublin? Por que um rei mandaria uma carta? Ele deseja expandir o comércio até a Inglaterra Por isso eu trouxe a minha mercadoria Azara é do oriente Mas agora mora na Irlanda Azara, sobre o comércio O seu rei deve fazer uma solicitação a Randi Ele diz que conhece Aivor Me mediu para te acompanhar na jornada dela Ué? Não conheço rei nenhum E certamente não vou até a Irlanda Mas antes Azara Você deve construir um posto comercial Aliás Onde está o seu navio? Ah, é Um incidente muito lamentável Comerciante se faz bloquear um rio E portanto a minha mercadoria Um bloqueio no rio prejudica toda a Ravenstorp Fique aqui, eu vou dar um jeito Vamos detonar com o bloqueio Como você pode ver, Aivor é uma pessoa de ação Venha me ver quando o rio estiver seguro Claro, meu amigo Eu te agradeço, Aivor Enquanto isso, eu encontrarei a carta do rei Você insiste em dizer que conheço um rei irlandês? Isso é um engano Que tipo de rei é esse? Que me manda a carta da Irlanda? Hum, vamos ver onde fica esse bloqueio Vamos de Drac Poderia ir em uma viagem rápida ali Mas como é um bloqueio no meio do rio Ou vamos de viagem rápida pra chegar? Vamos de viagem rápida pra chegar E aí É, a gente tem a vantagem da viagem rápida Vamos usar, né? Poder sugerir 160 É, a coisa vai ficar feia Vamos nessa O bloqueio tá bem atrás da gente Tá Vamos no nosso salto Nossa, parece que levou uma eternidade pra cair, né? Credo Vamos lá Cadê o nosso labão? Mais rápido, cara Vamos lá Corre Sebo nas patas É Fatorizadas as coisas aqui pra frente vão começar a ficar complicadas O bloqueio no meio do rio Olha lá o bloqueio, ó Se ligue no tamanho do bloqueio Hum, ferrou Beleza, vamos detonar com aquele bloqueio É, vamos detonar com aquele bloqueio, então, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Na verdade, eu queria... Eu queria estourar esse bloqueio mesmo, né? Eita Preciso tomar cuidado Da onde? Ah Hum Tem coisas aqui dentro Muitas coisas Sério? Ah, tá Acho que ela não ia subir aqui Foi mal Não é exatamente o que eu queria Eu queria poder mirar melhor Mas, né? Eu disse que a espada era boa Caramba Caramba Muito bem Muito bem Eu sei que tem um tesourinho aqui Ah, aqui o tesourinho Clexas Como eu estouro isso? Ah, ali Olha, aqui O que? Sério isso? Ah, eu acho que é do outro lado, não é desse lado Ué O que? Caramba, estou pegando fogo Pegar fogo, e agora? Toma Sensacional Uita, isso veio da onde? Aham E ele acha que eu não vi? Eita Ah, vou te jogar na água Charlatão Isso aqui sim Eita Interagir, sabotar Interagir Se liga sim Toma Onde é que eu preciso destruir? Ah, não chega lá Ah, que droga É, não é do outro, eu sinto o quanto eu achei que seria Se eu for na mão, eu acabo de ir muito mais rápido Sai disso aí Pronto, sabotei Estranho, achei que teria alguma coisa aqui Mas não tem Olha um bugzão ali, ó Ai, caramba, caramba, caramba Filho da mãe, ai Filho da mãe, ai Filho da mãe Não, não pode ganhar espada Toma Fala, perdeu os dados na cabeça Que bondícia Aprender com quem tá lidando Vou deixar ele morrer afogado Opa Chega Morre Tudo vou fazer perder os braços Cadê a parte exclusiva disso aqui Eita Tá aqui Ha ha, passou a ser Ha, chegou a foi Ha, chegou a ser Ha, chegou a ser Ha, professor Ha, encontraram É HEN 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 HEM HOR HEM O que mais eu tenho que detonar aqui? Lá. Aqui também. Ué. Ah, tá na parte de baixo. Caraca, gente. Não, não tá na parte de baixo. Estranho. Ok, vamos lá. Não, tia. Volta. Aí. Entendi. Acho que eu tenho que detonar. Não? Derrotei os comerciantes rivais de azar e liberei o rei. Agora vamos ver quem é esse que é o rei de Dudley. Ah, não vale a pena. É um pobre, coitado. Quero saber cadê aquele assassino agora ali. Vou acabar com ele. E aí depois nós vamos retornar. A simples potência desses golves, postos reduzidos a uma paça ambiental. Força nova, postos. É isso aí. Bora voltar pra nossa base, então, né? Vamos voltar de... Enquanto mais responsável. Ah, tá. É... Vamos voltar pra nossa base. Vamos usar nossa viagenzinha rápida ali, né? Me ajuda bastante. Vamos lá. É isso aí. Chegamos na nossa base. Vamos lá. Agora bateu um papo com ela, né? Pegar umas frutinhas e é bom... Vai te encantar, né? Teve um louco ali que resolveu. Ah, tá lá ela. A Zara, o rio está liberado, exceto por alguns corpos e galhos. Sua mercadoria pode passar. Então, a sua reputação é verdadeira. Eu só não tenho certeza sobre o nome Mark Diogo. Vem da minha cicatriz. Ah, então meu nome viking seria A Zara, um só olho. Obrigada, A Zara, um só olho. Meus homens ajudarão com o seu posto comercial. Ah, então tenho duas dívidas com você. Se mudar de ideia sobre a Irlanda, eu estarei no posto comercial quando ele estiver pronto. Ah, e eu achei a sua carta. Aqui está. Olha, já fez a construção. Prima Eivor. Prima Eivor. Até a próxima. Obrigado por assistir.